Olá, nessa aula nós vamos falar sobre três tipos de escolas que existiram no decorrer da educação de surdos. Então, nós vamos começar pela escola inclusiva, nós temos aí, em todos os espaços escolares, esse discurso de inclusão, que, na verdade, é um discurso que fica muito bonito quando se fala, mas que, na realidade, a gente percebe que não acontece. Vocês que estão se especializando, provavelmente, alguns já são professores e devem vivenciar situações que são mais de exclusão do que propriamente de inclusão. O surdo, ele tem uma condição diferente do ouvinte. Se entra numa escola, uma criança com síndrome dedal, a língua dela vai ser língua portuguesa. O surdo, ele tem essa condição linguística que é diferente. Ele precisa da língua de sinais. E nós sabemos que não temos profissionais em número suficiente para atender a demanda, para atender todos esses surdos que circulam por esses ambientes escolares. Então, o que acontece? Esses surdos ficam lá fazendo de conta que aprendem, porque eles não aprendem, os professores ficam fazendo de conta que ensinam, porque também não conseguem ensinar, porque o surdo não está ouvindo, né? Ele está apenas vendo a boca se mover, se mexer, mas não está entendendo nada, porque ele não escuta. Não adianta escrever, porque o surdo, ele não é alfabetizado. E se ele não for alfabetizado por meio da língua de sinais, ele não consegue ser alfabetizado só pela língua portuguesa, né? Então, nós temos aí uma inclusão, né? Que de fato não acontece. Ah, mas professora, e se colocar um intérprete? Vamos pensar uma criança que ingressa na escola, nessa escola comum, que se diz inclusiva, aos seis anos de idade. Essa criança vem de uma família de ouvintes que se comunicam por meio da língua portuguesa. Essa criança não teve acesso à língua de sinais, né? Então, ela entra para a escola sem saber língua de sinais. Se você coloca um profissional sinalizando, essa criança não vai entender, né? Então, o que tem que ser feito? A coisa mais importante, né? A decisão mais importante é de inserir a criança surda, já assim que diagnosticada a surdez, num centro especializado, numa sala de recursos, numa escola bilíngua, para que ela tenha acesso à língua de sinais e para que, quando ela for inserida na escola, ela esteja no mesmo nível linguístico da criança ouvinte, né? Para que ela, então, aprenda os conteúdos por meio da sua língua, né? Ela só vai conseguir ser alfabetizada se ela tiver já adquirido a língua de sinais e a sua aprendizagem for por meio da língua de sinais também. Então, nós sabemos que nas escolas comuns isso não acontece. O professor que está ensinando os ouvintes, ele não sabe língua de sinais. Então, ele não sabe também o modo como o surdo aprende, certo? Então, essa é a escola, como vocês podem ver nesse slide aqui, que é um desenho criado pela professora, que tem uma professora lá explicando, né? E o que ela está explicando tem uns personagens ouvintes que estão entendendo. Isso é demonstrado por meio desses pontos de exclamação, né? Ali no balãozinho na cabeça dos ouvintes. Ao lado do ouvinte tem um surdo com vários pontos de interrogação, certo? É dessa forma que o surdo entra e sai de uma sala de aula, né? Com pontos de interrogação, assim, ou não está entendendo nada. Vejam que os ouvintes estão exclamando porque eles estão entendendo. Então, lá na mente deles, eles estão admirados com aquilo que a professora está falando. E o surdo não. Mesmo assim, o surdo precisa permanecer nessa sala de aula porque ele precisa da presença, né? Porque senão ele pode reprovar por excesso de faltas. E ele tem que ficar ali quatro horas diária, durante 20 horas semanais, 200 dias do ano, sem saber o que está acontecendo. Sem saber por que estão rindo, por que estão chorando, quem são as pessoas que entram e saem da sua sala de aula. Essa é a inclusão que nós estamos tendo nos dias atuais, certo? Essa é a escola inclusiva. Houve um equívoco, né? Quando começou a se falar em inclusão, né? O equívoco está entre dois conceitos. O conceito de acesso e de acessibilidade. O que é acesso? Acesso é a entrada de uma pessoa em um ambiente, né? Então, o surdo, ele teve direito a acessar uma sala de aula, sentar-se numa sala de aula e estar presente ali. Mas ele não teve acessibilidade, ele não está tendo acessibilidade. Acessibilidade é você dar condições para esse surdo aprender, adquirir os conhecimentos, os conteúdos, da mesma forma que o ouvinte está tendo, né? Então, há uma certa confusão, né? Porque chama-se de acessibilidade o simples acesso, né? A simples entrada do surdo na escola. Isso não é inclusão, isso não é acessibilidade. A presença do intérprete também não assegura que a inclusão aconteça. Porque, vejam vocês, às vezes uma instituição de 400 alunos, né? Mais ou menos, ouvintes, nós temos dois, três alunos surdos, digamos assim, e tem um profissional intérprete, né? Às vezes a cidade não tem mais profissionais formados, tem um intérprete. Esse intérprete, a gente precisa pensar que ele é um ser humano, né? Ele fica doente, ele precisa faltar. E aí, como é que fica, né? A gente pensa assim, o professor vai parar o conteúdo? Ele vai deixar de dar aula porque o intérprete não veio para a aula? Não, ele vai continuar. Com isso, o surdo está perdendo, certo? E o surdo tem necessidades comunicativas além da sala de aula, né? Tem coisas que ele precisa ir lá perguntar para a equipe pedagógica, para o diretor, para as pessoas, para os funcionários na escola. E aí, tem o bloqueio da comunicação. Então, isso não pode chamar de inclusão quando o surdo se depara com tantas barreiras comunicativas dentro do espaço escolar, certo? Então, ter um profissional intérprete de Libras não assegura também a inclusão. Não é sinônimo da inclusão. Aí foi criado o atendimento educacional especializado. O que é o atendimento educacional especializado? Que hoje nós temos nas salas de recursos, né? Nas salas de recursos que o aluno fica um período na sala comum. Vejam nesse slide aqui. No outro período, ele está nessa sala de recursos. Que também não deixa de ser um atendimento educacional especializado. Então, aquele conteúdo que o surdo não aprendeu lá, num período, digamos, no período da manhã, ele vem à tarde, né? Seguindo um cronograma construído pelo professor especialista, ter um reforço nessa sala de recursos. O problema é que esse professor especialista atende um número grande, né? Às vezes, de surdos. E esse cronograma, o tempo que o surdo permanece ali é muito pouco para ele ter acesso a todo o conteúdo que foi trabalhado no período da manhã. Vejam que não chega a ser reforço. O profissional tem que trabalhar com todo o conteúdo, porque lá no período da manhã o surdo não conseguiu aprender nada, porque estava apenas falando, né? Agora, nesse espaço que tem um profissional que sabe língua de sinais, nesse espaço o surdo permanece menos tempo. E isso é um equívoco, né? É contraditório, porque se é nesse espaço que o surdo aprende, de fato, por que é nesse espaço que ele fica menos tempo? Porque ele tem que permanecer naquele lá que ele não entende nada. Então, eu acho que é uma saída muito paliativa, digamos assim, à sala de recursos, certo? Ou atendimento educacional especializado. Então, essa é a escola inclusiva, certo? Passamos agora para a escola especial. A escola especial, ela vigorou por longos anos, né? Por longas décadas no Brasil. Em cada cidade, a gente podia dizer que tinha uma escola especial. O problema que é a escola especial, ela também focava muito na recuperação auditiva do aluno, né? Algumas escolas, alguns profissionais, viam o surdo apenas como uma orelha, né? Uma orelha que não estava funcionando e que precisava funcionar. Então, o tempo do surdo nessa escola não era um tempo ocupado com a parte pedagógica, né? Digamos assim. Mas mais com a parte assistencialista, né? O surdo vai encaminhado para psicólogo, para assistência social, para fonoaudiólogo, enfim. E o surdo nessa escola especial não aprendia conteúdos de fato. E sem falar que nessas escolas especiais, não havia pessoas fluentes em língua de sinais para trabalhar com a metodologia bilíngue, né? Que é a metodologia mais adequada para a educação de surdos. Então, a escola especial também não é...